Então, me escutem. Ele vem por lá e vem sozinho. E nós? Nós vamos nos esconder do lado de lá. Não quero erros. Quero uma pontaria certeira, hein? Tá. Bom. Estão esperando o quê? Antônio, que bom te encontrar. Me acompanha para ver o gado. Vamos. E aí, trouxe a moreninha? Trouxe, sim. O quê? Olha lá. Lá vem ele. Lá vem ele. Que droga. Ele não tá sozinho. Tá com o tal do Antônio. Fiquem atentos. Quando derem a volta... Atacamos. Cubra o rosto. Espere, Alessandro. Espere. O que foi? Bom. Agora! Cuidado! Acertamos. Atirem! Vai, vai! Atira! Vamos, gente! Vamos! Vamos sair! Vamos sair daqui! Anda! Vamos! Vamos! Até que um dos dois morra. O que você está fazendo, Antônio? Uma cobre ia morder você. Você está bem? Estou. Você está ferido. Temos que sair daqui. Vamos. O seu irmão, graças a Deus, parece que já tomou juízo. Trabalha num negócio com Adolfo Orwelles e está dando dinheiro para o seu pai. A minha mãe falou alguma coisa sobre isso quando fomos comer em casa. Acha que esse rapaz, o Adolfo... Mocinha, o que houve com o meu cafezinho? Já vão trazer, senhora. As empregadas aqui são abusadas assim? Não, tia, não. O nome dela é Maria, mas ela não é empregada dessa casa. Ah, não? E o que é? Não me diga que é parente do seu marido. Não. É que o pai dela era capataz dessa fazenda. Ele já morreu, mas o Alessandro trata ela como se fosse parte da família. E parece que isso te incomoda muito, não é? Ah, incomoda. O que foi, meu amor? Você não está feliz aqui? Ai, tia. Eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. Ai, por que, meu amor, me conta? Aqui está seu cafezinho, senhora. Muito obrigada, Rosário. Deseja mais alguma coisa? Mãe, eu quero sim. Eu quero que você vá até o quarto da minha tia e veja se está tudo bem, para que nada falte para ela. Sim, senhora. Obrigada. O que aconteceu? A gente estava indo ver o gado quando uns homens chegaram e atiraram. O que aconteceu? Fiquem calmas, fiquem calmas. Traz algo não. Alessandro. E alguma coisa para desinfetar também. Alessandro. E água quente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Rápido, gente. Rápido, rápido. Coloca ele na cama. Cuidado. Calma. Na cama, na cama. É, com cuidado. Com cuidado. Calma, calma. Isso, devagar. Vai, vem. Ele está muito machucado. Cuidado. Temos que chamar o médico. Sim. Pronto. Vão até a água azul. Agora! Vamos! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Graças a Deus que a bala passou de raspão na cabeça dele. Mas ele ainda tem uma bala no braço. Tem. Você. Você também está ferido? Não. Você disse que alguns homens atiraram nele. Você está querendo dizer o quê? Se eu tivesse feito isso, não teria trazido ele vivo para os seus braços. Tá? Ai, meu Deus, Alessandro. Você vai ficar bem, tá? Você vai ficar bem. Ai, meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? Você vai ficar bem, Alessandro. Que não me queda nada mais. Não me queda nada mais. Que mais queres de mim? Se eu faço essa prova de tu amor.